Olá, boa noite, tudo bem com vocês? E hoje, quarta-feira, o Super Pop vai falar de traição. Nossa, essas descobertas de infidelidade que dão o que falar. Será que as pessoas conseguem perdoar? Mulher normalmente perdoa ou é o homem que perdoa? Você, você na sua casa, você voltaria para a pessoa que te traiu? E por que as pessoas realmente traem? E a confiança fica onde? Roda aí o nosso programasso de hoje. No Super Pop de hoje, vamos falar de um tema que deixa muita gente intrigada. Traição. Sabe qual é o primeiro motivo que os casais se separam? A última pesquisa no Brasil? Qual? Qual é o primeiro motivo? Quase que é duro. Eu acho que era dinheiro, não era? Falta de diálogo. As pessoas não conversam mais. Não tem diálogo. E aí, Luciana, como é que foi o seu dia? Como é que você está de verdade, de alma e espírito? A ex-BBB e influenciadora Jessica Miller descobriu que o namorado atraiu como a garota de programa. Porque daí eu comecei a ver a curtida na foto das meninas, que ele nem seguia. Conversa com os amigos como se fosse um cara solteiro. Flávia Queiroz oficializou a união no reality Casamento às Cegas, mas não teve um final feliz. Mas em um determinado momento a gente estava junto, assim, um momento de casal, assistindo a um vídeo, videozinho, no celular dele. E aí esse foi o momento que chegou uma notificação de aplicativo de relacionamento. Marcia Carvalho foi traída dias antes de se casar. Eu conheci a amante do meu ex-marido, porque ele me levou para tomar cafezinho com ela, por incrível que pareça. No mundo dos famosos, o tema é recorrente. Gabi Martins seguiu o mesmo exemplo de Shakira e lançou uma canção após ser traída por Lincoln Lau. O superpop de hoje está imperdível. Não saia daí. Bom, estamos aqui para falar de traição. É um papo bem complicado, porque tem gente que perdoa, tem gente que não perdoa. Aí as que perdoam, às vezes as amigas falam, como assim você perdoou? Então o negócio é complexo. Vou falar boa noite para as minhas convidadas. Regina Vaz, especialista em relacionamentos. Tudo bem, Regina? Bem, e você? Como é que está? A gente quer falar sobre traição hoje. Daqui a pouco você vai me explicar por que o povo trai. Eu ia falar os homens, mas a gente não pode generalizar, né? Mas a maioria são os homens. Obrigada, falou. Esses homens, viu? Eu vou falar boa noite para a Flávia Queiroz. Ela é ex-reality show Casamento As Cegas. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. A Caterine Bascoi. Cadê a Caterine? Tudo bem, Caterine? Boa noite, prazer. Você também fez um reality ex de férias? Não, com ex. Como é que vai de férias com ex, gente? Eu acho mara essa ideia. Depois você vai me contar disso. Imagina, que babado. Acho bom. E eu vou falar boa noite também para a Jéssica Miller. Tudo bem, Jéssica? Boa noite, Lu. Boa noite a todo mundo. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Sim, sim. Hoje o assunto é um pouco mais polêmico. É, hoje é. É por isso que eu vim, que eu gosto disso. Você gosta? Você também já foi traída, amiga? É, sim. Então, eu acho que normalmente quem não foi é que não sabe, né? Desculpe falar. Essa história de férias com ex, você pode escolher o ex que você quer, porque aí também já, né? Você escolhe. Não, é tudo uma surpresa, assim. Ah, é um ex qualquer? Não. Não, mas o seu ex, é um ex X? Não, era um ex que a gente terminou. Então é isso. É. E aí, me convidaram e eu não sabia que era ele que eu ia encontrar. Então você chega e você não sabe qual que é o ex que vai estar. Você não sabe. Nossa. Eu fui chamada. Mas era um ex que era tranquilo, assim. Um ex bom. A gente era amigo, a gente é amigo ainda. E se alguém pegasse teu ex, você não ligava? Ah, não. Tinha terminado. Agora, sobre o que você contou pra nossa produção. Teve um famoso que parece que te traiu. Foi isso? Sim. Eu acho que qualquer pessoa, quando tá traindo, eu acho que ela dá indícios. Do tipo? Começa a tratar diferente, começa a tratar com um pouco mais de indiferença. De uma pessoa que é um príncipe, do dia pra noite vira um... Um sapo. É. E aí, eu desconfiei. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E aí, eu nunca tinha pego o celular de ninguém. E a pessoa acabou dormindo. Eu falei, cara, tem alguma... Deixou o celular ali aberto. Não, eu sabia a senha. E ele tinha a minha senha. Eu não sei por quê. Eu acho que, como eu nunca tinha pego o celular, ele falou, ah, ela não vai ver. E aí... Até um belo dia. Até um belo dia. Gente, o cara traía e dava a senha do celular pra namorada. É ali? Achei. Não, mas assim, tava nos apagados. Claro, você acha que vai estar onde? Não, mas assim, os apagados é o primeiro lugar que a gente olha. Eu acho que ele tem um pouquinho de TDAH. Eu tenho também, aí esqueceu, né, de apagar. Aí, mas... E o que você fez? O que você fez? Ah, eu peguei o telefone e aí eu acordei ele e falei, o que é isso? E aí? E aí ele ficou desesperado, ficou em pânico. Falou, meu Deus, me perdoa, não sei o quê. Ele sempre fala isso, né? Ele chorou tanto. Ele pediu o perdão, chorou, falou que aquilo nunca mais vai acontecer. Foi só sexo. Isso, foi só sexo. Falou? Não, não. Que te amava muito. Ele falou que nem chegou a ver a menina. Ah, esse ele conseguiu ir mais longe. Que eu duvido, né? Porque tinham fotos. Ah, ele não viu a menina, só tinham fotos dela. Foto dele. Dele? É, e aí eu acho que ele esqueceu, assim, de apagar, sei lá, o que deu na cabeça. Mas o pior é que, assim, eu nunca expus nenhum fim de relacionamento. Esse foi o único, porque eu falei assim, fala na internet, assim, gente, fiz merda, somos amigos, tá tudo bem, eu não vou falar nada, eu não quero falar, eu nunca expus nenhum final de relacionamento. Mas aí, ele fez como se eu fosse a vilã. Aí eu falei, não, calma aí. Aí não dá. Aí eu postei um testão na internet, correram águas antes disso. Ele inverteu. Ele falou que você que tinha feito alguma coisa. Deu a entender. Cara, eu não sei o que foi na época, assim, eu sei que os fã clubes dele começaram a atacar, assim, a minha família. Aí eu falei, peraí. Calma. Falei, aí tem alguma coisa errada. Aí. Aí você entrou com tudo. Aí eu postei um texto falando que... Textão. Ô, Regina, ela falou que ele era um príncipe e virou um sapo. Será que já não era um sapo? A gente acha que é o príncipe? Porque... O que ela acabou de descrever agora, Luciana, isso chama-se Gaslight. Ah, você sabe que eu sou... Gente, eu aprendi isso não faz muito tempo. Então... Com a namorada do meu filho, o que quer dizer isso? Que ela é gringa? Então... É uma coisa bem falada, Gaslight. Isso, esse tema, ele surgiu em 1944, uma peça de teatro, depois foi um filme, onde o marido, ele tá dentro da casa e chama Gaslight porque é pouca luz. Então, o que ele faz? Ele vai diminuir na luz da casa e ela não consegue enxergar. E ele fala assim, você não tá enxergando? Tá tudo normal. E ele pega o livro e finge que está lento. Aí ela vai começando a ficar doida. Aí ele não tropeça e ela tropeça nas coisas e ele fala, você tá muito esquisita. Vai deixando ela doida. E vai deixando ela doida. Então, o que você passou foi o Gaslight. Ele começa com uma parte romântica, carinhosa, você vai tendo a confiança nele. Os amigos pegam e falam o quê? Nossa, você arrumou um príncipe. É isso. Ele é muito gentil. Nossa, eles vão ser canonizados. Isso. Nossa, é tudo santo. Você que é ruim. Nossa, ele é um santo. É santo, é tudo santo. É tudo santo. E quando você vai se abrir com alguém, o que que acontece? A pessoa vira e fala, não, você tá enganada. Ele é um santo. Ele é um lorde. Como é que você tá falando mal? O pior. Falavam que ele era santo? Falavam. Até hoje falam e acham, né? Só que quem viveu, outras pessoas também tiveram relacionamento com ele, eu também conversei. E as pessoas falaram, meu Deus do céu. E depois disso, eu ainda perdoei, tá? Perdoou? Depois de vez. A gente tava em um lugar especial, assim. E aí, gente, eu nunca vi uma pessoa chorar tanto na minha vida. Pera um pouquinho só. Pera um pouquinho, deixa eu entender. Você perdoou? Perdoou. Perdoei, eu acreditei que ele ia voltar a ser um filho. Perdoar assim, esquecer jamais. Mas você não está com ele. Não. Porque ele traiu de novo? Óbvio, né? É assim, é isso que acontece nesse círculo vicioso. É, círculo vicioso. Isso. Acontece isso. A mulher, ele chora, ele fala que, pelo amor de Deus, me perdoe, eu te amo, não faz isso comigo. É a última vez. E ele mudou por uma semana. Ele muda, mas ele muda mesmo, é um camaleão. Por uma semana. Ele muda, ele fica bonzinho, ele te traz flor, chocolate. Vai, a hora que você abaixa a guarda... Volta. Ele acontece tudo de novo. Gente, agora eu vou falar com a Flávia. A Flávia que primeiro casou, para depois... Primeiro casa, né? E de casa, no reality show. E depois rola tudo, é isso? Isso, o reality show, ele já faz toda a história ao inverso, né? Então, a gente começa o relacionamento... Casando. Pela lua de mel. Nós começamos pela lua de mel, então, depois que você encontra pessoalmente a pessoa, você vai ter os dias maravilhosos ali... Tudo lindo. Num lugar paradisíaco, tudo maravilhoso. E depois tem um período de morar junto ali por 30 dias. Sim, aí você é bom tudo. Não é muito tempo, né? É, mas ainda assim é pouco tempo, né? Em 30 dias, não dá para ter uma noção, assim, de tudo que pode acontecer. E depois tem o casamento, você disse sim ou não. Você disse? Eu disse sim, me casei, né? Parecia tudo lindo. E aí, depois disso, aconteceu a famosa, né? O famoso chifre, né? Que eu não esperava, mas já tinha vivenciado anteriormente. Já tinha sentido, já estava ali. Já estava lá, já imaginei, falei assim, é uma possibilidade? É, mas a gente nunca espera, né? Você já tinha sido traída em outro relacionamento. Já tinha, já tinha sido traída em outro relacionamento. E isso me fez entender. Eu tinha sido traída e ela, contando a história, eu me vi, assim. Porque eu tinha sido traída e perdoei. E fui traída de novo. Você perdoou por quê? Eu perdoei porque eu acredito que na época eu era bastante matura. E eu tinha uma dependência do relacionamento. Para mim, o relacionamento era uma necessidade. Eu queria estar com aquela pessoa. E eu acreditei que talvez eu pudesse mudar aquele homem. O grande eu é isso. É que a gente gosta, né? Vai fazer o quê? Isso. Você gosta da pessoa e ele tem algumas coisas que não batem muito com o que você pensa. Aí você fala, não, deixa comigo. Eu vou mudar esse vício. Eu vou mudar essa forma grosseira dele ser. Nós temos que lembrar que para a gente mudar nossas atitudes e comportamentos já é difícil. Mas a gente vai mudar o outro. Mudar o outro é impossível. O outro só vai mudar quando ele quiser. E já é impossível mudar querendo. Não. Isso. É difícil mesmo. Esse é um lugar de perigo, né? Assim, da gente querer sempre tomar para nós, nós mulheres, essa responsabilidade de não, ele é imaturo, mas eu consigo contornar essa situação ou eu consigo modificar esse homem e muito por causa de uma carência mesmo, assim, acho que uma carência emocional, afetiva. Mas quando eu entrei no casamento às cegas, isso foi uma pauta que já estava resolvida na minha vida. Eu já tinha conversado com o meu, né? O meu marido naquele momento sobre isso e dito que eu tinha vivenciado uma experiência dessa e que não vivenciaria de novo. Aí foi de novo. E aí aconteceu com ele. Como é que você descobriu? Telefone. O celular agora é... O celular é uma bomba. Fala. O celular é a melhor estratégia. Na verdade, no meu caso, eu acho que foi providencial, porque eu não tinha hábito de usar, de pegar o celular do meu ex e nem ele de pegar o meu, assim. É, não é bom, é sério. Não, é uma coisa que a gente não... Eu confiava, né? Mas em um determinado momento a gente estava junto, assim, um momento de casal, assistindo a um vídeo, videozinho no celular dele. E aí esse foi o momento que chegou uma notificação de aplicativo de relacionamento. Ah. Aí eu falei, gente, como assim, né? Porque no experimento, no primeiro dia, eles entregam, né? Lá no reality show, eles entregam os celulares pra nós e nós desinstalamos juntos os aplicativos. Ele desinstalou os dele, eu desinstalei os meus. Nós estávamos numa relação monogâmica, nós dois. E aí ele voltou pro... E aí eu olhei o aplicativo, na hora, ele não assumiu, não, né? Diferente do dela, que assumiu, o meu não assumiu, não, não, você está equivocada. Eu já estava equivocada de primeiro momento, né? Já estava... Não, é, você está equivocada, acho que esse aplicativo está aí porque eu só apaguei da tela. Olha que interessante. O homem, você está vendo a mesa, você está na sua frente, a mesa é retangular, ele vira e fala, não, você está equivocada. Olha, não sei como que isso apareceu. Então, isso... Essa é a diferença do homem pra mulher, tá? Se a mulher pega, a mulher assume. O homem vai mentir, ele vai falar que ele não estava lá, que é um sósia, que não era ele, que tipo, ele estava bêbado, que ele dormiu, que ele não estava... Ele vai falar... Que ele não sabe o que aconteceu. Não sabe. Agora, o que ele fala é problema... Ou vai tentar inverter a situação já na hora, né? É a culpa da menina. É, mas você também... Tal, 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 tal. E aí? E aí, nessa hora, eu falei, não, ele tomou o celular da minha mão, né? Nesse momento, ele desinstalou o aplicativo. Eu falei, não, 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 querido. Agora, não. Vai instalar o aplicativo de novo, que eu vou ver. Não é nada, então não tem problema. Se não é nada... Sim. Qual o problema de eu ver nada? E aí? E aí, eu reinstalei o aplicativo e vi conversas que estavam acontecendo, mais de uma, depois do nosso casamento. Então, nós já estávamos casados e, nessa época, nós estávamos numa distância, um relacionamento meio que à distância, porque eu ainda não tinha mudado pra São Paulo. Então, ele estava aqui em São Paulo e eu em Minas. E aí, umas conversas que eram bem flerte mesmo, assim, ai, melhor agora que falo com você, onde você gosta de ir aqui em São Paulo. E eu falei, gente, não tem como, né? Tem cara de cachorro, pelo de cachorro, rabo de cachorro. Mas é santo, não, é santo. Você terminou? Na hora. Terminou? Na hora, na hora, sem titubear. Mas terminou nesse dia que você achou o telefone? Sem titubear. Você é dessas e fecha a gaveta e acabou? Sou dessas, fechei e acabou. E não voltou? Não voltei. E não voltou mais? Não teve recaída? Olha. Não tive. Isso. Vocês ficaram quanto tempo casados? Foi muito recente. Isso também foi determinante pra mim. Porque eu não sou tão radical a ponto de achar que uma traição nunca deve ser perdoada. Mas eu acho que depende do relacionamento. Nós estávamos recém saídos do experimento, do reality, e tínhamos, acho que, uns três meses, quatro meses de relacionamento. Então, achei muito recente, muito novo. Estávamos, literalmente, na lua de mel do relacionamento pra acontecer esse feito, né? E ele se vendeu como um homem perfeito, como um príncipe encantado. Um santo. Tá cheio de santo. Um santo que, inclusive, falou sobre a traição anterior dele. Eles são. Mas, às vezes, eu acho que nós, nós mulheres, a gente coloca uma venda, né? Sim. Porque ele me contou que já tinha traído. E eu não prestei atenção a essa parte da história. Acho que eu fiquei prestando muita atenção na parte que ele foi traído. Que ele foi uma vítima da situação e eu não prestei. Nossa, mas ele também já traiu. Ele também pode fazer isso. Não, e aí, depois disso acontecer, as fãs dele começaram a entrar no seu perfil e pedir pra você voltar. Porque tem isso, né? Eles fazem... Ela estava falando também. As fãs é uma situação bem determinante também. Elas são bravas, né? Muito. Isso foi muito impactante pra mim na época. Porque eu achei que o simples fato de eu ter sido traída ia ser o principal. Todas as pessoas iam ficar do meu lado. Iam entender que eu tinha o direito de não voltar. Flavinha, perdoa ele. Você mudou. Ele, com certeza, deixou ele pronto. Não. Ele te ama. Olha quantas curtidas. Jesus Cristo. Seu 607 curtidas. É o... O reencontro foi. Eles torcem, né? Eles têm... Tem... Torce pro casal aí. Mas o que é interessante... Ele errou sim, mas erraram o mano. Olha, eu chorei com as palavras aqui. Se fosse ela que tivesse traído, eu queria saber isso. O que nós temos que analisar é o contexto geral. Se fosse ela, meu amor... Se você tivesse sido traída, com certeza, com certeza, você estaria... Se ela tivesse traído. Isso. Se você tivesse traído, moço, o que teria acontecido? Nossa. Acabariam com você. Jogariam pedra... Joga pedra na genita. Nossa, essa mulher fez isso. Isso. Como é que pode? Ele é tão bonito. Ele é tão educado. Ela não vale nada. E aí usa todos os nomes de bicho pra mulher. É isso. Mas quando é o homem, não. Não, o homem não. Não tem um caso de uma mulher que traiu, que foi na internet pedir desculpa, porque normalmente ela não existe isso. Não, é. Isso. É incrível, né? O vídeo da camisa branca, todo mundo já espera. E eu achei engraçado que eu me senti culpada, mesmo tendo sido traída. Ah, é? Porque a internet veio com tanto peso pra cima de mim, perdoa, perdoa, que ficou parecendo que eu era um monstro. Mas é o poder de manipulação e de abuso que ele tem. Da sociedade também, né? Então, mas esse homem, ele é um abusador, ele é manipulador. E aí ele começa a ficar... Ela ficou confusa, Luciana. Olha que coisa. É, mas os fãs ficam levando a loucura. Isso. Os fãs protegem quem? Protegem o homem. Eu também, porque... Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade fascista. É, o povo... Exatamente. É impressionante. As meninas defendem os homens que traem. É louco isso. É. Isso é muito complicado, assim. Eu senti de forma de... Até das pessoas que participaram também do experimento, eu senti um apoio, assim, uma conivência, um silêncio em relação ao erro dele. Assim, o silêncio diz muito, né? O silêncio é talvez você esteja... Eu até ouvi isso de algumas pessoas. Você não tá sendo muito dura com ele? Radical. Radical na sua decisão? Assim, o que é traição pra vocês? Pras três? O que é traição pra você? Traição pra mim é descumprir um contrato. Combinado, é isso. Um combinado. Tá no combinado? Tá tudo certo. Quando falta com fidelidade, quando tem intenção com outras pessoas. Segura que eu vou dar um recado. O Festival de Prêmios tá cheio de prêmios que eu sei que você vai adorar. Olha só. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de 3 mil reais. Bom vista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas 5 reais no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de 250 mil reais. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. É isso aí. Amanhã mesmo você vai poder ganhar vale-compras de 750 reais ou uma Alexa. Não é incrível isso? Participe agora mesmo com o Pix. Acesse o QR Code na tela ou o site festivaldepremios.com.br. O mais premiado do Brasil, hein? Jéssica, você também foi traída. Sim. E aqui tá dizendo que você foi traída com uma garota de problema? Sim. Vamos lá. O que é traição pra você? Acho que falta de respeito mesmo. Falta de empatia. Falta de tudo. Que existe num relacionamento de confiança, de dedicação, de se doar, de se colocar. Muita falta. Então, mas a pergunta é que tem muita gente que acha que pagando não é traição, porque é uma mulher que... Foi isso que ele falou, é. Então, e que também, às vezes, virtual não é traição. Ele foi uma prostituta mesmo? Sim, aham. Então... O que com essa gata em casa, o que ele tava fazendo, né? Ele levou a prostituta dentro da sua casa. Então, eu tava até querendo, assim, intrometer, porque a minha história, ela parece um pouco com a Caterine, Caterine, sobre dando sinais. Então, ele começou a dar sinais. A gente ficou um ano namorando, namoro, né? Não era casamento ainda. E é tudo bem, porque é a fase de teste, né? Sim. Então, ele começou a dar alguns sinaizinhos. E eu também não pegava celular de alguns dos meus ex-namorados. Eu sempre namorei caras mais velhos, e ele é mais novo, dois anos mais novo que eu. E aí, eu já também fiquei meio insegura, porque foi assim, menino novo, terminando a residência médica. Então, ele ainda tinha muita coisa pra conhecer, muitas pessoas. Novo, quantos anos? Trinta. Parece que ele já tava falando de 20, né? É trinta, mas é tão novo. É, mas eu acho que pra cabeça do homem, homem com trinta anos, é... Olha que interessante, ela está justificando... É isso. Olha o tia trinta. Se a gente prestar atenção na fala dela, ela vai dizer, ah, eu sabia que ele... Ela tá justificando o erro dele. Ela tá passando a mão na cabeça de um homem de trinta anos. Um homem de trinta. Entende? Você falou assim que o fato de ele ser mais novo que você, dois anos, isso já te deixou meio insegura. Aí ele tá acabando a medicina. Então, ele tinha um monte de coisa pra você. E você? Você também. Não tinha um monte de coisa pra fazer? Exato. Mas aí, me gerava insegurança mesmo, assim, eu confiava, pensava, não, vou acreditar que ele me ama e tudo mais. Mas sempre olhando o celular, que era uma coisa que eu não tinha. E aí, foi onde eu falei, esse relacionamento não tá saudável pra mim. Porque... É, você ficou olhando o celular. É, não tava saudável. Eu comecei a cada vez querer olhar mais. Porque daí eu comecei a ver a curtida na foto das meninas, que ele nem seguia. Conversa com os amigos como se fosse um cara solteiro. Difícil. Então, ali, não tinha existido a traição, mas começou a me gerar mais insegurança. É que a traição não é só o carnal, né? Tem todo um... E começa, né? É, óbvio. Tem a cobertinha afiada. Exato. Vai dando cordinha. E aí, isso vai desconectando, né? O relacionamento. Dando like, botando coraçãozinho em foto de outra. Isso. Gente, é o homem. Até que aconteceu um dia que eu tava na casa dele. Isso foi muito... Deus, né? Se alguém é religioso. Porque eu falei, Deus, se ele não for a pessoa certa, tira ele agora da minha vida. Caiu um raio na cabeça dele. Lu, foi surreal. Foi assim, ó. Eu saí, ele deixou o computador em casa. E o computador era novo. E eu tinha a senha do computador antigo dele. O computador novo, eu sentei e eu falei, se tiver alguma coisa pra eu olhar aqui, me mostra. E eu não sabia a senha do computador novo. E em vez de eu digitar a senha do computador antigo, eu chutei uma senha. Juro? Eu chutei. Se eu falar, né? Mas... Você chutou. É porque eu só mudei o número do ano. Do outro computador era um ano e esse ali eu coloquei no outro. Do 2022, no ano que tava, no caso. Chutei. E deu certo. E entrei. Nossa. Na hora, eu já encostei na cadeira e falei, ô meu Deus, eu olhei pra cima. Eu falei, tem coisa, né? E aí o WhatsApp tava logado e eu fui descendo nas conversas. Foi muito assim, era pra eu olhar. Mas tinha muita coisa? Não. Aí tava a conversa com a menina, com a garota de programa. E ele perguntando como funcionava o serviço dela. Ela mandou um Ctrl-C, Ctrl-V de como funcionava. Assim, profissional a menina. Sim. Ela fazia o serviço tal e era tantas horas. Custava tanto. Beijinho e tararia era o mínimo. E ele foi? E aí, isso foi numa segunda-feira. Então, assim, ele teve tempo pra desistir. Porque ele mandou a mensagem na segunda. Ela demorou pra responder. Aí ele mandou na terça de novo. Aí ela respondeu. Aí ele não foi. Aí na quarta-feira... Então, ele ficava insistindo, sabe? Nossa, mas essa garota de programa tá difícil, hein? Ela tava disputada, é. E aí não tava batendo os horários. Ele tava alinhando horário, agenda. Mas ele não foi? Aí na quarta-feira deu certo. E aí a conversa acabou. Ele falando, eu tô aqui embaixo. Embaixo separado ainda, tá, gente? Embaixo é junto, meninos. Eu ainda falei... E você fez o que? Boa. Tá, e o que você fez? Aí, eu acredito... Ele disse que recebeu uma notificação no celular. Então, quando ele... Ele tava em cirurgia ainda. Eu também não ia mandar mensagem pra não prejudicar. E aí eu fui pra casa. Mandei mensagem, estou em casa. Quando ele chegou na minha casa, ele puxou a cadeira... Gente, eu nunca contei essa história pra ninguém. Eu fico nervosa, porque o pessoal, quando eu expus, tentou inverter a história pra eu sair culpada, né? Ah, porque você tá sendo vingativa. Isso não se faz. Você tá expondo ele, a carreira dele. Coitadinho. É, a carreira dele. Enfim, aí ele puxou a cadeira, sentou, eu tava no sofá, ele sentou, fez assim e começou a falar, porque eu sou um merda, você tá certa, eu sou um merda, eu tô aqui só pra dizer que você não precisa ficar comigo, você merece alguém muito melhor. Tudo que eu falaria pra ele, ele falou pra mim. Ele inverteu o jogo. Isso. Aí eu fiquei quieta, eu falei, ué, tudo que eu ia falar, então tá. Ele levantou, ele falou, você quer falar alguma coisa? Nossa. Eu falei, não, tudo que tu falou é o que eu ia falar. Ele foi lá, pegou uma cerveja, abriu. Aí ele falou, então eu vou embora. Você abriu a porta? Aí eu falei, não, agora tu vai sentar no sofá? Porque tudo que tu falou, tu vai ouvir da minha boca. Aí eu falei, senta no sofá. Aí eu levantei, falei, você é um merda, você é um bosta, eu mereço alguém melhor que você, agora você sai da minha casa. Ele saiu? Aí ele foi embora. Você não encontrou mais? Daí na terça-feira, três dias depois, ele foi lá em casa chorar, pedir pra voltar. Aí o papel da vítima, você viu que é um ciclo, né? Aí ele fez o papel de vítima e você viu. Aí foi difícil, porque daí... E você fez o quê? Daí eu falei pra ele que eu precisava pensar. E aí no dia seguinte, na quarta-feira, eu mandei um texto falando que eu não tava segura, que eu tava com muito nojo, muita insegurança, que eu já tava insegura, que a relação ia piorar muito. Porque se eu já tava insegura... Já tava ruim o negócio. Imagina, eu ia ficar neurótica. Agora, deixa eu entender uma coisa. A gente vai passando o tempo, a gente vai ficando um pouquinho mais cínica em relação à tal da, né, fidelidade. Eu não sei se eu acredito em fidelidade masculina por muito tempo, tipo, dez anos. Eu não sei se eu consigo acreditar. Isso. É interessante isso que você tá falando. Eu não sei. Não sei. Porque hoje nós temos diferentes formas de casais. É. E talvez a monogamia pra aquele casal não funcione. Então, e isso que tem que ver, o que é bom pra cada um? O problema é que aí não funciona, aí o homem pode, se a mulher fizer, é um estresse. É. Entendeu? É sempre assim. A mulher sempre vai ter esse problema, porque nós temos ainda todo um machismo cultural. Isso é social. Desde pequeno. Aí, você saiu na balada e peijou quantas, filho? É isso. A menina, não. A menina, não. Mas nós estamos falando isso desde o tempo da escravidão. Então, nós temos que fazer o seguinte. Nós, mulheres, é nos respeitar. Qual é o meu limite, Luciana? Eu aguento correr 100 metros, é 100 metros. Daqui pra cá, vai passar. Agora, a gente sempre discute aqui essa questão de se for pagando, se é traição ou não. Porque tem gente que pensa que pagando não é traição. Olha o que pensa essa moça que a Simone Garucci entrevistou. Luciana Gimenez, a Alicia Ribeiro, é garota de programa, tem 21 anos e afirma que 90% dos clientes são homens casados. Alicia, obrigada por essa entrevista. Conta pra gente o que esses homens querem quando eles te procuram. Eles querem sair da rotina. O que eles falam? Sair da rotina, porque casou, estragou o relacionamento. Eles falam isso? Sim. E a maioria se queixa da esposa? Sim. O que eles falam? Que já não está fazendo sexo mais, que já não está dando carinho. Nem todos que procuram uma garota de programa querem apenas sexo, querem carinho, querem conversar, querem alguém pra se abrir. Já recebi bastante proposta de homem casado que largaria a esposa. Jura? Sim. E uma afirmação que você fez antes de nós começarmos a gravar, que eu achei interessante. Você disse que se você fosse casada, você deixaria sim o seu marido se relacionar com a garota de programa? Sim. Por quê? Porque aí o relacionamento ele não precisaria te fazer escondido. Eu não ia ficar chateada se eu descobrisse que fosse uma garota de programa paga. Porque mulheres que eles conhecem na rua, que é amante, estraga casamento. Eu mesma, por exemplo, sou muito profissional. Eu só quero receber, fazer a minha parte. E simples. Não quero estragar casamento, não quero nada. Quero se receber. A maioria dos homens traem. Uma garota de programa não é uma traição. Entendi. Uma garota de programa não é uma traição. No meu caso, não. Mas eu já tive amigas que apaixonam por clientes. Então tá certo. Eu te agradeço muito, viu, Alicia? Obrigada. Então, existe essa vertente que se ele paga, porque realmente não tem nenhum tipo de emoção envolvida, não seria traição. É um jeito bem machista de a gente entender que homem não é fiel e que precisa disso. Mas eu proponho pra vocês essa pergunta. Se for só pagando, pra você é traição igual. É, foi isso que ele usou como argumento. Ele falou, teria sido pior se eu tivesse me envolvido com alguém que eu tinha sentimento, que eu já tava conversando há mais tempo. Pra você, tem diferença? Não. Tanto é que eu falei, qual foi o motivo? Faltava alguma coisa entre a gente, em mim? É algum problema contigo? A mulher sempre acha que a gente deixou de fazer alguma coisa. É. Não, eu queria entender o motivo dele ter procurado, sabe? Ele não sabia justificar. O motivo é que ele não é um homem honesto, ele não é um homem fiel. Ele é um galinha sem vergonha, tá certo? É isso que é o motivo. Safado sem vergonha. Isso, todo o resto, nós estamos jogando purpurina em cima de merda. Então, não é um ano de relacionamento novinho, né? Entende? Nós, mulheres, nós temos que parar com isso, gente. Não tô dizendo que pode, mas não é que tá casada há 15 anos e não que possa, hein? Mas é o perfil do homem. Esse, ele vai trair com um ano de namorado. Mas qual que é o perfil que não traz, só pra eu saber? Aquele que você conversa com ele e fala, qual vai ser o nosso relacionamento? O que você quer para a nossa vida? Quando você vê criando sonhos, Luciana, criando metas, objetivos, a gente se vê como daqui a 5, 10, 15 anos. Porque todo esse corpão aqui, ele vai mudar. E o que vão ficar? Sabe o que vai ficar no relacionamento? Sabe qual é o primeiro motivo que os casais se separam? A última pesquisa no Brasil? Qual? Qual é o primeiro motivo? Quase que aí, Edu? Eu acho que era dinheiro, não era? Não. Falta de diálogo. As pessoas não conversam mais. Não tem diálogo. E aí, Luciana, como é que foi o seu dia? Como é que você está de verdade, de alma e espírito? Não é tudo bem. Tá, mas você acha que o cara vai chegar e falar que eu tô querendo pegar a garota do programa? Não vai falar nunca. Vai, Regina. Não, ele não vai falar isso. Isso ele não vai falar, não. E quando ele fizer, às vezes você não vai ficar sabendo. E também viver nessa vida que você estava, de ficar olhando o celular. Não dá também. De ficar insegura. Eu acho que o problema aí, quer dizer, eu tenho dificuldade em acreditar em fidelidade masculina. Eu tenho essa dificuldade. Mas, eu acho assim, o cara foi idiota o suficiente de te deixar achar. Não tô dizendo que é bom fazer, mas vai que foi uma vez na vida que nunca ia acontecer. Meu, que fizesse... Então, não existe. Mas, Lu, tu sabe que... Não é uma vez. É difícil de mais acreditar. Não é uma vez. Mas, no meu caso, ele até falou que ele não tava conseguindo suportar a mentira. Que ele não ia conseguir suportar a mentira. E que ele deixou de propósito pra eu ver. Olha como inverte. Pior ainda. Porque era mais fácil ele ter falado, olha, não tô bem e tal. É bom ser falado. Ele precisou me machucar, me fazer sofrer. As três contam a mesma história, né? Que o homem se faz de vítima pra ele não tomar uma invertida, como diz meu filho, né? Ele já falou. Ele falou, não, olha, eu deixei pra você ver. Deixou pra você ver nada. Ele bobeou. Ele tava tão seguro na posição dele que abriu a guarda. Eu não sabia que era errado. Eu ouvi isso. Eu não sabia que era errado. Ele falou? Ah, para. Casou. Não sabia que era errado, né? Porque, assim, existem outras vertentes de relacionamento. Existem relacionamentos que são não monogâmicos, né? É, claro. É uma possibilidade. Mas nós já tínhamos conversado sobre isso. Como assim não sabia que era errado? Não sabia. E aí, depois que a coisa estoura, apareceu o amigo dele. Ex-amigo, né? Que me contando que ele tinha dito na nossa despedida de solteiro que ia se aproveitar da fama do real, do reconhecimento e ia pegar geral mesmo. Então, assim, era meio que premeditado. O meu chifre foi premeditado. E ele não sabia que era errado. E eu acho muito engraçado. Não sabia que era errado. Não sabia que era errado. Então, por que escondeu? Agora, vamos conhecer a Márcia, que foi traída dias antes do seu casamento. Será que ela fez o quê? Coloca aí. Eu conheci o meu ex-marido abordando ele na rua. Eu era militar e fui fazer uma abordagem. Eu estive casada por apenas um ano, mas a gente teve um relacionamento antes. Antes a gente namorava e depois casamos. Eu comecei a desconfiar que eu estava sendo traída. Foi uma sensibilidade, na verdade, que eu tive. Não que ele me desse algum sinal que estava aprontando nem nada. Mas eu tive uma sensação. E aí que eu comecei a pensar que poderia estar acontecendo alguma coisa dessa forma. Eu conheci a amante do meu ex-marido. Porque ele me levou para tomar cafezinho com ela, por incrível que pareça. Quando eu conheci a amante do meu ex-marido, eu já tive aquela sensação estranha. Mas na época a gente namorava, então eu não queria ficar entrando muito em conflito. E a gente estava próximo ao nosso casamento. Então eu deixei para lá. E depois que eu tive a certeza, depois que eu já tinha casado. Eu estou aqui com a Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, boa noite. Olha, infelizmente o tema aqui é chifre hoje mesmo. E aqui tem uma história triste, dizendo que você foi traída dias antes do seu casamento. Dias antes. A minha história é bem punk. Você ficou namorando quanto tempo? Dois anos. E aí resolveu casar? Resolvi casar. Era apaixonada por ele? Apaixonada. Amor da minha vida, minha privada entupida? Sim. E aí você estava empolgada? Dois anos em namoro? Estava com o vestido pronto, convidado, bem casado? Tudo certo? Tudo certo. Família vinha de fora, para o casamento, planejamento. Tudo certo para o casamento. Vestido? Vestido. Ia casar quando? Em três dias? Não, na verdade foi assim. A história que eu comecei a descobrir, na verdade, foi um pouquinho antes. Porque ele me levou. Ele falou, eu vou te levar na casa de uns amigos. Certo. Um casal de amigos. E aí lá eu tive uma sensação estranha com aquela menina. Ela recebeu a gente meio... Primeira roupa dela eu já fiquei um pouco suspeita, porque ela estava muito, muito, muito pelada para receber um casal de amigos. Um casal de amigos. Ela estava só com um topezinho assim, um calçomzinho, e agarrou ele, abraçou. Um pouco demais. Era uma coisa muito demais. Um pouco demais. É, um pouco demais. Aí eu fiquei um pouco suspeita, achei estranho, né? Foi um pouco suspeito. Mas enfim, né? Estava casando. Qual foi a reação dele? Dele, quando ela agarrou. Isso, quando essa moça agarrou, esse pobre coitado, e ele ficou indefeso. E o marido dela estava junto. E o marido do lado, a minha pergunta é, qual foi a reação dele? Normal, ele era super natural. Ele não tinha nenhuma reação de nada, não faz isso. Não, era normal, super amiga. Era amiga dele. Normal, não tinha nenhuma reação de... Eu adoro quando eles falam minha amiga. E ele falou, gente, mas eu nunca conheci essa amiga, estava lá, eu estou com você. Tomar um chazinho. Nunca vi, de onde saíam as amigas, a gente não viu, né? Pega uma foto antiga de vocês, para eu ver. Amizade, adoro uma amizade. Exatamente. Nossa, adoro. Aí foi assim que começou a minha desconfiança, na verdade. Certo. Mas, como faltava pouco tempo para eu casar... Deixa eu passar. Deixa eu passar. E aí? Estou tudo preparado já, vamos casar, então. Certo. Aí, uma semana antes do casamento, tem a prova do vestido. Meu Deus, tá. E na prova do vestido, você não leva o marido, o noivo, para fazer a prova. Mas, eu acordei com aquele sexto sentido, eu já estava com a pulga atrás da orelha. E aí, eu liguei para ele, eu falei assim, você pode me levar para a prova? Ele, não, foi super grosso e seco, assim, no telefone. Sendo que a gente estava no momento de casamento. A iminência do casar. Exatamente. Ele já tinha outro plano. Aí, ele falou, eu não posso falar com você agora. Exatamente, ele já tinha outro plano. Ele estava lá fazendo a lua de mel com a outra primeiro. Ele estava lá, ele estava na lua de mel. Para, fala, conta. Ele estava na despedida de sua mulher. Ele estava com ela. Ele estava com ela? Estava. Lógico. Estava com ela. Lógico. Mas, calma, fala. Aí, eu falei, ah, por que você não pode me levar? Aí, ele, não, agora eu vou trabalhar, não posso falar com você agora. Preciso desligar. Desespero. Não, ele não me deu isso. Aí, ele deu a primeira reação de desespero. Aí, eu achei muito estranho. Nunca tinha me atendido no telefone daquela forma, né? Deu, não, mas calma, deixa eu conversar com você, onde você está. Aí, ele, eu estou aqui na casa da minha mãe, estou saindo rapidinho. E eu morava no mesmo bairro da mãe dele. No mesmo lugar ali. Na casa da mãe, lógico. Aí, eu peguei o carro rapidão e fui para a casa da mãe dele. Óbvio, típico. Gente. Chegou lá, não estava lá. Aí, eu cheguei lá, falei, liguei de novo para ele, ele atendeu dele. O que está acontecendo, Márcia? Daí, eu falei assim, sai aqui que eu preciso falar contigo. Daí, eu já saí, não estou mais na mãe. Tipo, três minutos da casa da mãe dele. Nossa, é rápido. Aí, ele falou assim, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando. Daí, eu falei, não, você não falou que você estava na sua mãe? Aí, ele falou, não, mas eu já saí da mãe. Mais tarde, a gente conversa. E me deixou no vácuo e cortou geral. É aquele negócio de gaslighting, né? É. Perfeito, Luciana. E esse é o perfil do gaslighting. Você que é louca. E aí? Eu que era louca, é verdade. E aí, e aí? E aí, casamos? Isso era uma semana antes. Você casou. Eu casei. A Lúcia estava verde, foi para amarelo, laranja. Exatamente. Chegou no vermelho. Pelo menos, aproveita a festa. E eu não tinha, tipo assim, eu não tinha nenhum indício antes. Pelo menos, aproveita a festa. Come bem casado. Família. Ganha os presentes. As pessoas perguntam, ah, mas antes ele não dava sinal? Eu nunca percebi nenhum sinal. Minha vida sempre foi muito corrida. Dele também, eu era militar, ele também. Eu trabalhava com tantra. Então, eu tinha duas profissões, era muita correria. Minha vida não tinha tempo para ficar perseguindo homem, sabendo se está traindo, nem mexendo em celular, nada disso. Tá, mas aí, vocês foram para a Lua de Mel? Fomos. E foi ótimo? Não. Por quê? Porque já na Lua de Mel, já estava um clima meio estranho. Você não perguntou o que ele estava fazendo? Você não insistiu depois? Perguntei depois, não na Lua de Mel. E aí? Na Lua de Mel, a gente estava cansado, não teve uma Lua de Mel muito boa, não. Foi estranho. Foi já... Não estava dando no coro. Espera um pouquinho só. Porque quando você está no casamento, quando você vai para um casamento, tenha festas, convidados, é uma função geral, assim. Não, mas é animado, é legal, não é? Ok, 12 horas depois, recupera, né? É, óbvio. Ele tem mais de 80? Não. Mais 100, né? Porque hoje em dia, ele é assim, não rolou, não? É, eu acho que ele fez muita Lua de Mel antes com a Lua. Ah, entendi. Não, mas aí estava meio caidinho na Lua de Mel. Foi, foi bem... Não foi uma Lua de Mel legal, não. Mesmo sem eu ter certeza, né? Quatro dias a gente fez carne de Lua de Mel. A gente ficou cinco dias. E aí, aí você voltou e como é que você descobriu que realmente estava sendo traída? Aí eu comecei a perguntar para ele, várias vezes, assim, tipo... Para o santo, para o santo. É, eu fui perguntando para ele, em alguns momentos, assim, não foi tipo, ah, um dia que ele assumiu. Ele não assumia, ele falava, ah, que você está... Por que que agora a gente casou, você inventou, agora que eu estou te traindo? E eu com aquela sensação estranha. Aí um dia eu perguntei dessa menina. E eu falei, ah, e a fulana? E aí? Ele, não, é só o que agora você pode ficar pensando. Não, falou que não. Não. Ele nega. Não, eles não falam. Se você olhar para a cara deles e falar, fulana, eles vão falar qualquer coisa. Eles não conseguem sustentar o olhar. Exatamente. A minha amiga te levei lá junto com o marido dela. Bem capaz. Olha só. E aí? Da onde isso, né? E aí eu continuei insistindo. Foi mais uns três meses, mais ou menos, que eu fiquei insistindo. Demorou isso aí. Demorou. E aí? Ele não... Ele era muito frio, assim. Ele não demonstrava a reação de que estava nervoso só no dia da ligação. Fora isso, ele reagia normal. Ah, você está aí maluca. Ah, eu adoro quando eles falam isso. Essa frase... Com esse comportamento, né? Para com isso, maluca. A primeira vez que um homem falar para você, você é maluca, ou você é louca, você pega a sua bolsa e vai embora da frente desse homem, bloqueia ele em todas as redes, bloqueia, Luciana. Um homem te chamou de maluca, você é louca, doida, bloqueia porque esse homem é um abusador. Ele vai abusar de você. E isso é interessante também sobre as ex, né? Quando ele começa a falar mal da ex... É estranho falar mal da ex também. A ex nunca, todas as ex eram péssimas pessoas. Eu acho que a gente já pode ficar assim com aquela antena ligada na ex. Porque a próxima ex vai ser você e você vai ser a próxima louca. Eu achei interessante ela falar desse comportamento frio, porque é uma coisa que eu percebi, assim, dessa frieza, dessa sutileza, tanto do meu relacionamento do reality quanto dos anteriores, assim, desses homens que traem essa tranquilidade, assim, na fala, essa frieza, essa manipulação. O seu também frio? Super frio? Ele... Todo mundo nervoso. Então, eu tentava muito conversar sobre a falta de diálogo. Eu chegava e falava, olha, eu não quero tocar nesse assunto de novo, eu não quero falar sobre isso, mas eu preciso conversar. Tu tá me deixando insegura. O que que tu vai fazer? Ah, mas o que que eu tô fazendo que te magoa? Isso, das curtidas, de conversar. Não, mas tu não pode ficar, tu tá olhando até a conversa com os meus amigos. Isso é muita invasão de privacidade. Eu falei, mas se tu parar de falar isso, eu vou parar de olhar. É automático. Se eu tô olhando, é porque eu tô achando coisa. No caso, o teu também demorou pra assumir ou foi na hora? Ou era calmo? Não, o meu, ele gostava, assim, muito da coisa. Gostava muito da coisa. Ah, isso também, de sexo? É, aí do dia pra noite, tipo, a gente tava num lugar muito especial, aí ele ficou todo estranho me tratando assim, como ninguém nunca me tratou na vida. Mal. Uhum. Mal. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa? Não é possível. Aí eu achei. Pra gente terminar, e aí você descobriu, terminou com ele? Isso. Daí teve um dia que ele resolveu abrir o jogo. Eu incomodei tanto até que ele falou. Quer saber se você contou pro marido da colega. Ele sabia o marido dela. O marido dela sabia. Era um relacionamento aberto, na verdade, entre eles. Só esqueceu de não avisar pra você, só esqueceu de te avisar. Ah, eles queriam uma troca, ali, certo? É, mas podia ter te avisado, pelo menos, né? Exatamente. Isso, e quando ele chamou pra ir na casa do amigo, não sei se foi... Hoje eu converso com ele, ele é meu amigo, ele é o pai da minha filha. Então, a gente conversa. De repente, ele já chamou pra ir pra festinha. Talvez a ideia dele já fosse essa, porque ele é uma pessoa que hoje assume relacionamentos abertos. É, e ela... Mas na época, não. Então... Porque ela já abriu a porta, eu acho que ela já tava te querendo. Exatamente. Por que ele não fala isso antes, né? Chega e conversa. Quem só não fala logo, ó, vem cá, será? Vai que também, né? É, às vezes ele, poxa, teve que te magoar, teve que te causar toda mágoa. Ah, tem gente que topa. Eu acho que relacionamento aberto é quando as duas pessoas sabem e topam. Todo mundo topa. Não tenho nada contra relacionamento aberto, mas as pessoas têm que estarem dispostas a isso. E tem regras, né? Porque a gente já fez isso no programa mesmo. São regras muito claras. Muito claras. E às vezes, muitas vezes, às vezes não, o relacionamento aberto, ele é muito mais seguro, mais coeso, mais... Porque não tem mentira. Não tem mentira. Onde você vai hoje? Eu vou sair com o João e tá tudo bem. Porque o que é combinado não é caro. Agora, o que dói na... Por que a traição dói? Porque a traição, a mentira... Por que a traição dói? Porque você é chamada de tonta. É, cara de besta. Você coloca... Você põe o investimento em cima daquele amor, naquele relacionamento. O investimento... Não tô falando de dinheiro, não. Eu tô falando pessoal. Você não sai com aqueles caras que você quis sair porque você falou, não, você é fiel, né? Você faz a escolha e aí você fala, eu escolhi errado. E eu escolhi de novo. Eu tô sendo traída de novo. Tá certo? Agora, o que que tem que analisar nesse sentido? É assim, o homem, ele vai dando sinais. E essa história de ficar mexendo em celular de homem, de namorado, para com isso, mulherada. Pelo amor de Deus. Pra que descobrir? Você já sabe que ele está traindo. Você só quer ver. Você sabe quando você tá grávida. Você vai fazer o teste pra quê? Não, mas é... É, bom. Eu acho que depende do caso. Assim, no meu caso, eu não peguei o celular com essa intenção. E acabei descobrindo o porquê, eu falo, que foi providencial. Mas eu acho que às vezes é difícil de perceber esses sinais. Quando você tá mais próximo, eu vivi um relacionamento meio à distância, meio presencial. Quando a gente tava junto, era tudo ótimo. Mas estava acontecendo a traição. Eu quero agradecer. Muito obrigada. Boa sorte. Eu tenho certeza que você vai arrumar um homem incrível. Com certeza. Que esteja combinado. Com tudo combinado. Agora a gente vai trazer aqui a Amanda, que já foi traída dez vezes. Ela contabilizou isso dez vezes. E resolveu lucrar com isso. Ah, eu quero ver como é que ela fez. Ela vai contar pra gente. Coloca aí. Amanda Briancini foi traída mais de dez vezes. E então resolveu dar dicas para as mulheres nas redes sociais. E ensina como descobrir a infidelidade do parceiro. Amanda tem mais de um milhão de seguidores e fala abertamente sobre o assunto. A traição vai muito além do que um ato isolado. Tem uma manipulação. Tem uma insegurança instaurada. Tem mulher que gosta tanto do cara e quer estar tanto com ele, que ele seja dela, que ela não se importa que ele saia, que ele faça, desde que ele esteja com ela. Neste vídeo conta sobre uma descoberta inusitada. O namorado dela tinha muitos grupos no WhatsApp, de festa, e eu andei com os amigos e não sei o que, porque ele promoveu muitos eventos. Um dia eu peguei o celular dela, dei uma olhada assim nos grupos, desci, olhei um grupo, tinha o nome lá de uma festa, abri o grupo, tinha ele e mais uma pessoa no grupo. Cara, ele fez um grupo com a ficante dele, que estava traindo, minha amiga no caso. E aí eles só conversavam nesse grupo. Não tinha o contato dela salvo, nem nada do tipo, e era isso, era um grupo. Aqui deixa claro que a mulher tem que parar de ser escolhida. Ele não te quer, e você sabe que ele não te quer. Aí você fica insistindo nisso, sabe por quê? Tem vários porquês, mas vou te explicar mais básicas. Porque você aprendeu a sempre querer ser escolhida e não escolhida. E agora Amanda está no palco do Super Pop. Amanda, aqui tá dizendo que você foi... Amanda foi traída dez vezes, você contabilizou isso? Eu contabilizei. Uma vez, duas vezes, você ficou assim, ah... Fui contando. Aí chegou um momento que eu perdi as contas e não contei mais. Mas como assim, gente? Eu acho que sempre que eu toco nesse assunto é muito complicado, porque eu era muito nova quando aconteceu. Eu tinha 16 anos na primeira, depois de novo com 17 e de novo com 18 anos. Com o mesmo cara? Algumas com o mesmo cara e depois com outros. Porque o problema foi que eu saí de um relacionamento abusivo, fui pra outro relacionamento abusivo e pra outro relacionamento abusivo. Mas na época você percebia que era um relacionamento abusivo ou você se deu conta que era abusivo depois? Depois, né? Eu me dei conta depois. Eu acho que a traição, ela não é um fato isolado, né? Ela envolve muita manipulação, muita coisa que deixa a gente insegura. Então, eu tomava essas minhas inseguranças como culpa. Por exemplo, eu me envolvia com homens mais velhos. Então, eu pensava, não, eu sou muito nova, eu não basto. E aí, quando aconteciam essas traições, eu passava um paninho. Passava um paninho, um paninho ali, um paninho aqui. Aí, que foi que eu comecei a acordar realmente. Agora, falaram que você começou, você deu a volta por cima e fez o que exatamente? Então, eu publiquei, depois de um tempo, quando eu me dei conta disso, passei a melhorar, enfim. E aí, eu publiquei um vídeo sobre como eu descobria. Porque a forma como eu descobria era muito engraçada. Como? Muito natural. Eu tava num bar, assim, com amigos. Do nada, eu tocava o nome de alguém e eu falava, Ah, o fulano, você acredita que ele tá ficando com uma amiga minha? Não, tá ficando com uma amiga minha. E eu fingia que não era meu namorado, que era uma outra pessoa. Nossa, que inferno isso. E aí, as pessoas entregavam. Então, eu acho que isso me transformou numa mulher muito forte. Depois, que é o... Você fazia de sonsa, né? Então, eu me fazia de sonsa, conversava com as pessoas e as pessoas realmente acabavam contando. E fui descobrindo. Daí, eu publiquei isso na internet, as pessoas gostaram, enfim. E eu comecei a publicar mais. A pergunta, você já chifrou alguém? Nunca. Vocês, meninas? Ninguém chifrou? Todo mundo santo aqui? Ainda não. A ideia nacional é difícil. Porque a hora que você mente uma vez, aí você tem que mentir de novo, de novo. É ruim. E vai virando uma bola de neve. Não, e eu acho o seguinte. Se você tá com a pessoa, você tem que tá querendo, tá? Porque se você não tá querendo tá, é bom sair e arrumar o que quer, né? Porque você tá importando a sua vida e do outro. É, e a dele, é óbvio. Você não tá... Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Vai embora, separa, olha, não deu mais, obrigada, valeu, tchau. Ou faz que nem a Amanda, que tá, né? Tá contabilizando e tá se dando bem. Descobrindo. E aí, você publica sempre alguma coisa sobre isso? É que assim, eu tenho até... Você agora já é professora, né? Dez vezes você pode ensinar. Profissional. Eu tenho... A minha irmã sempre fala pra mim, cara, tua vida é muito imprevisível, as coisas acontecem muito rápido, de uma forma muito estranha. Eu falo, não, realmente. Então, eu vou contando essas histórias, é engraçado que as pessoas sempre comentam, isso não pode ser real. Eu falo, gente, acredita em mim, é real. E você chegava em casa e falava pra eles? Não. Eu descobria e aí eu... É que eu acho que esse... Era assim que eu gostava de sair da situação. Você descobriu isso? Eu não saía como... Ah, eu fui traída e isso me deixou triste. Eu saía como, olha, o meu relacionamento com você já não tá mais bom, eu não gosto mais. É uma posição. E aí eu virava as costas e saía. Mas eles sabiam que você tinha descobrido? Depois eles acabavam... Na verdade, alguns descobriram depois que eu comecei a publicar. Ah, você publicou deles, eu achei bom isso, hein? Daí eles descobriam. Mas você não colocou o nome? Não, eu falava não. Esses dias eu encontrei, inclusive, um dos meus ex, numa festa. Ele bateu nas minhas costas e falou, ai, que bom que eu tô te dando visibilidade. Falei, não, meu filho, eu estou me dando visibilidade. Olha, olha como homem é, gente. De novo. A gente começar a prestar atenção nas expressões que eles falam é isso. Eu estou te dando visibilidade. Eles se acham. Você me agradece por eu ter te magoado. Por você estar sendo traída. Exatamente. Me agradece, por favor. Eles viram a história de uma forma que, de repente, você tá pedindo desculpa por ter levado o chifre. Exatamente. Não é? Alguma coisa você deixou de fazer pra levar o chifre. Não. Você estava de pijama em casa, você não estava se arrumando, você estava... Alguma coisa você fez de errado. E aí, qual é o objetivo? É diminuir a autoestima da mulher, ela se sentir feia, aí ela se olha no espelho, ela não se identifica. Só tem mulher bonita aqui, né? Então, só pra gente... Agora, pra você ver o que acontece, não é questão de ser bonita ou de ser feia a traição. Não é porque, com certeza, a que ele pegou era bem mais feia que ela. É sempre assim. É bem diferente. Não é? Não é questão de belezura. Eu acho que eles não vão pra beleza, tá? É, porque senão as mulheres bonitas, consideradas padrões de bonitas, elas não sempre vão Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, mas quando a mais bonita do mundo foi traída, meu amor, depois disso... Depois disso. Se até ela foi, a gente começa a pensar, nossa, vai todo mundo. Eu sei. Não tem jeito, não tem limite pra esses homens. E esperta é ela que começou a lucrar também, né? Exatamente. Tá certíssimo. Mas hoje você tá namorando? Não, não estou. Depois de dez vezes traída... Não, mas eu acredito que eu tive um relacionamento ótimo. Depois disso? Aham. É porque também, de repente... Não levo pro coração. Você parece bem calma. Aham, bem tranquila. Ah, então, você talvez... Você é tranquila? Sou tranquila. É, tem cara de ser tranquila. Não é? Não é. Não é tranquila? Só, sou bem tranquila. Falou que é tranquila. Então, vamos plantar pros ex dela. Isso. Vamos. Tranquila naquela hora, né? Que ela fala, ah, sobe o ódio. Você só quer mandar matar a força do ódio. Bom, e olha, tem muita mulher famosa que não deixa barato, não. Expõe a traição na internet e olha o que dá. Coloca aí. A traição também assombra o mundo dos famosos. A cantora Shakira resolveu dar um basta no relacionamento com o jogador Piquet após descobrir uma traição. Ela fez até uma música sobre o tema, bateu o recorde e atingiu o topo da lista de artistas latinos mais ouvidos no mundo. Gabi Martins seguiu o mesmo exemplo de Shakira e lançou uma canção após ser traída por Lincoln Lau. Camille Milani, pivô da separação de Gabi e Lincoln Lau, resolveu se manifestar após o lançamento da música. A pessoa tem que seguir a vida, a moça tem a profissão dela, que ela é cantora, ela tem que compor música, tá legal, mas tipo, será que isso vai me expor? Será que isso aí não tem que ter um ponto final? Vitória Macan, ex-participante do reality A Grande Conquista, ficou com Murilo Dias e segundo alguns sites ela teria traído o namorado Davi Matos. Fora do confinamento, Vitória disse que também já tinha sido traída e se justificou. Fico assim, sendo bem sincera, eu já passei assim por muitas coisas relacionadas a isso, né, inclusive duas semanas antes de entrar para o programa, aconteceu uma situação muito complicada, né, que vamos supor assim, falando brevemente, eu tinha um horário para fazer as unhas às quatro horas da tarde. Beleza, ele foi me levar lá para fazer as unhas às quatro horas da tarde, e aí eu pedi para ver o celular dele, porque a gente estava em um grupo de uma festa e eu não estava nesse grupo e eu pedi para ver o celular dele. E ele, no primeiro instante, assim, negou, né, me mostrar. E aí, a mulher tem o faro apurado, né, a gente sabe quando tem alguma coisa errada. Faro jornalístico. Eu peguei o celular da mão dele e aí eu vi que ele estava combinando de encontrar com uma menina às quatro e meia da tarde. A apresentadora de TV, Débora Ribeiro, viralizou ao expor a traição do marido nas redes sociais. Boa noite, meu povo. Muita gente querendo saber se eu separei, se eu não separei. Eu separei. Meu marido quis separar de mim desde outubro do ano passado. Eu estou separada. Por quê? Porque ele estava apaixonado por outra mulher. Quem é ela? Cláudia Alves, aquela vagabunda que vende semijóias, tá? E eles me enganaram por muito tempo, mas eu sabia que era mentira, eu sabia que eles estavam juntos, mas hoje eu tive a certeza que eles realmente estavam juntos, tá? É isso aí, estamos de volta. Eu tenho que falar uma coisa, a gente só está falando de traição de homem, mas mulher também trai, vai. Não dá pra gente ficar aqui. Trai, trai. Eu tenho centenas de mulheres, de amigas. É que hoje a gente só trouxe meninas, mas se eu trouxesse meninos, também tem uns que tomam chifre também. Mas posso falar? É mais difícil de pegar a traição de uma mulher. O homem, ele sofre pra pegar a traição de uma mulher. Porque quando ela quer ser dissimulada, ela é extremamente dissimulada. E ela toma cuidado pra não humilhar o cara, né? Isso. Então ela traz, chega em casa com cara de paisagem, feliz internamente. Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Tudo certo. Como se nada tivesse acontecido. O homem não. O homem já entra... Tenso. Tenso, duro, né? O trapézio não mexe. É que tudo que homem faz, faz mal feito, né? Não adianta. Justo. Nem tudo, né? Amanda, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Eu só quero saber se ela é calma assim mesmo, hein? Vou perguntar depois. Regina Vaz, muito obrigada. Obrigada a vocês. A gente vai ter que trazer os meninos aqui, né? Agora vamos inverter o jogo. É verdade. Isso aí. Jéssica. Obrigada, Lô. Muito obrigada, sua linda. Obrigada. Flávia. Obrigada a você. Estou aqui olhando o seu cabelo e não falei. É lindíssimo o seu cabelo. Ah, obrigada. Vocês maravilhosas todas. Estou observando desde o começo, gente. Vou aqui falar. E a Caterine, muito obrigada. A gente está olhando os olhos da Caterine também daqui, né? O que é isso? Falta de educação. Não. Bom, gente. Então, eu acho que eu vou terminar esse programa falando para os meninos. Meninos, não querem estar junto? Só separa. Agora, esse negócio de traição já é mil anos e noventa isso, hein? Chega. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.